Janaína, essa boca aí, hein, Janaína. Pô, Janaína, você sabe o que você tá fazendo com esse homem, né? Não, 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 ele já tá lá com... Não, não, não. Tá com medo? Não, é. Aqui, tá vendo aqui. Aqui, vai. Aqui, aí você coloca a mãozinha em cima, assim. Eita, sou Janaína, você sabe o que você vai fazer com o boy, hein, Janaína. Tô sabendo. Esse é o homem que eu tenho, eu demorei pra dar um golpe nesse homem. Agora, se você me estraga isso, hein, Janaína. O organismo absorve, não é metacril, metacrolato, nada aquele negócio, não. Não, 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 não é. E outra coisa, a segurança é 100% pro paciente. Tanto que, quando a gente abre, né, a gente tem aqui a validade até 2028. Você sabe, eu tenho 60 anos, não precisa 30, 40. Não, eu sei, mas é que a Janaína vai fazer você parecer com o doll, com o boneco da Barbie, o Ken. Não, o Ken, não. Vai ser o Ken da Barbie. Tá preparada pra fazer o novo Ken da Barbie? Eu estou, estou preparada. Aham, estou, Ken da Barbie. Já vamos começar a bagunça. Nossa, Daniela, vamos, meu Deus. Olaf, calma aí que ela vai fazer um negócio aqui no seu rosto aqui pra gente poder fazer o negócio. Hein, Janaína, pega aí direito no boy, porque isso aqui não... Pode deixar, não pode se mexer, não. Se mexer, olha o medo, olha o medo. Olha o medo, olha o medo. Olha lá. Que bom ele. Olha lá, olha lá onde está. Consegue ver? Minha, eu consigo ver. Olha, estimulando o colágeno, deixando lá dentro 10 fios. Porque é essa olheira dele que me incomoda, Janaína. Então, agora vamos pro segundo. É essa olheira dele que me incomoda muito. Vamos lá pro segundo, olha. Olha, você já está colocando fio lá dentro? Já 10 fios, olha lá, rodando... Olha lá onde que eles estão, olha lá. Olha a pontinha, tá vendo? Vê, vê, vê. Olha, e agora, ó, 10 fios implantados. Mas, Janaína, é assim, eu pensava que era um fio que puxava. E esse fio aqui é um fio liso, o fio pra olheira, ele não pode ser um fio que seja especulado. Ele tem que ser um fio liso, pra que ele possa entrar fazendo o trabalhozinho dele, que é estímulo de colágeno. Olha lá, olha onde esse fio está. Olha que impressionante, olha. Olha, olha. Sente isso. Consegue ver? Olha, ó. Encosto, puxo e deixo 10 fios lá dentro. Progredindo colágeno. Madre. Eu pensava que era um fio mesmo. Hein, Oli, tá doendo aí, Oli? Pém, Oli? Um pouquinho. Só um pouquinho? Não. Não, sério, não, não. Não é dor muito forte, não? Não. Ah, então tá, Janaína, tem a boa, amor. Olha lá, olha onde eu estou. Vou andar com o fio, olha. O que que é isso que você tá fazendo? Progressão de colágeno, tá vendo a olheira dele, olha. Pra progredir. Olha como eu subo com a ponta do fio. Com ele. Aí, solto e deixo lá 10 fiozinhos trabalhando colágeno. Ai, que bom. Tecnologia a favor da beleza. Com certeza. Agora nós vamos começar com o Botox. Com o Botox. Já colocamos os nossos fios. Janaína, Botox tem duração de quanto tempo, hein? O Botox depende muito de cada organismo, né? Mas o Botox muito bem aplicado, duração média de 6 meses, é uma duração maravilhosa com o Botox, sabe? Uma pessoa que é atleta, podendo durar até menos. Porque mexe muito com o rosto, né? Mexe muito com o rosto. E cada organismo, ele recebe o Botox de uma forma diferenciada. Então, por isso é muito bom. Acabei de aplicar, olha lá. Sim. Nenhuma veia foi atingida em nada, tá? Nenhuma veia. Até porque ele é muito branquinho. Sim. Né? Uma vez ele fez com a abre, mas ele só pegou uma veia, uma veia dele, que eu fiquei assim, arrepiada. Aliás, eu estava arrepiada quando você começou a colocar os fios nele. Ó. Sabe por quê? Ele tem a anatomia que mostra toda a cobertura vascular dele. Olha aqui, se você chegar pertinho, você vai ver, olha. Então, o profissional, ele tem que entender de anatomia, tá? Esse é o nosso primórdio pra trabalhar qualquer tipo de injeção e de produtos, né? Sim. Então, a gente tem que entender um pouquinho. Sorri pra mim. Sorri. Smile. Smile. Isso. Cadê o dentão? Cadê o sorri? Isso aí, boy. Vai lá, Kakumada, e tá aqui, ó. Já curtindo o vídeo e cruzando os dedinhos, assim, ansiosas pra ver você. Olha lá. Várias agulhadas. Aqui. Nenhuma veia tingida. Nenhuma veia. Nenhuma. Parabéns. Tá? Obrigada. Isso é o seguinte. Já que ele tá acostumado com agulha, você não tem aquele glow, assim, que a gente coloca na pele dele toda, não? Nós vamos fazer agora uma técnica diferente, tá? Sim. Eu vou trazer, até porque a barba trouxe essa preeminência, mas eu vou pegar o mento dele, que é o queixo, e vou deixar esse mento ainda mais definido e vou definir uma lar subindo. Nossa. Tá? Nós vamos mostrar o super novo. Esse compadre vai tá super delícia. Vai ficar. Um monte do céu. Vamos ver esse comadre. E, ó, antes que você fala que eu que tô forçando ele, não tem ninguém forçando ninguém aqui não, comadre. Ele aceitou o desafio da Janaína, que é fazer a transformação do rosto e com cuidado posterior, depois, todo e sempre, com a gente. A gente vai aplicar o negócio na olheira dele pra melhorar, pra dar uma juvidade. O que você tá fazendo nesse rosto? Mas qual é o plano? Toda casa que se põe no telhado, se faz o quê? Primeiro se estrutura. Então, eu tô estruturando essa pele, colocando o meu telhado, pra depois eu entrar, dando todo o suporte que ela precisa. Perfeito. É, Janaína. É, Janaína. Olha lá o que você vai fazer com esse homem, minha mulher. Já pensou? Essa mulherada toda. Isso é anestesia, né? O que eu achei estranho é que ele me deu um pio, Janaína. Ele é mais forte pra dor do que eu imaginava. O que é que nós temos aqui, Janaína? Nós vamos colocar fios, pediol, pra subir esse rostinho desse homem maravilhoso. Olha lá, sangrou? Nada. É porque esse sangue a gente não pode mostrar no YouTube, não. Mas, mulher, que negócio imenso é esse? Ah, nós vamos anestesiar. Sim. E esse boy, eu tô assim, abismada, que ele não fez um pio, um pio. Fala com ele com anestesia, que pode arder um pouco. Aham. Janaína, eu não acredito que ele tá deixando você fazer isso. Porque ele, é pra dor, não é nem tanto pro resultado depois, agora. É a dor que ele reclama. E, menina, ele não dá uma reclamadinha. É porque eu tô sabendo fazer. Me conta um pouco sobre esse fio, Janaína. Esse fio, é um fio espiculado pra definir o malar dele e também trazer, tá vendo, pro rosto dele, estímulo de colar. Rápido aqui pra você. Janaína do céu, esses fios, olha. De novo, volta, volta aqui pra ele. Voltei o rosto dele. Sim. Trouxe. É na hora. É na hora. Na hora, olha. Ó, ó, ó. Ó como é que as garras estão lá dentro firme. Eu tô puxando, hein? Está puxando. Ó, ó. Agora vamos lá colocar dentro do rosto dele pra estimular colágeno e definir. Ó, a gente arrumava. Tem duração também esse fio, Jana? Tem, uma duração de dois anos e depois o corpo absorve e ele produz colágeno. Agora, olha que bacana que vai acontecer. Marrei. Sim, 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 sim. Prendi do outro lado também. Espiculo, ó. Vamos prender. Janaína, rejuvenescimento é na hora. É na hora. Esse queixinho aqui. Olha esse queixo, que coisa mais linda. Agora que você vai ver o rosto dele todo. Se ele já tem cara de bebê, então com essa... Agora vai ficar neném. Menina. Menina. E sem mudar a fisionomia máscula dele, que é o medo dele e de você. Nada. E depois de 30, 60 dias, o organismo já começa a se regenerar. Sim. Agora, o mais importante é a gente esconder, tá vendo? A gente vem aqui. Ah, isso aí, esconder. E aí agora a gente especula. A gente puxa. O próprio organismo dele, olha lá. Cadê? Marca de fio. Nenhum. Nenhum. Aqui. Consegue ver? O que você vê nesse nariz dele? Eu vejo um efeito luz e sombra, onde eu poderia deixar esse nariz mais reto, puxando um pouquinho a pontinha dele e deixando ele mais definido, tá vendo? Então é isso que nós vamos fazer agora. Vamos lá? Não, não. Change anything. Ele já tá lá. Não, não, não. Tá com medo? Não, é. Gente, eu pensava que não podia melhorar esse nariz, hein? Genaína, você deu o nome hoje, hein? Dei, não dei? Você deu o nome hoje, hein, Genaína. Lindo. Olha o perfil desse nariz. E olha que eu achava o nariz dele perfeito. Entendeu o que eu tô falando, né? Genaína, essa boca aí, hein, Genaína? Essa boca aqui, vamos definir ela todinha. Eu já comecei, já. Ah. Uma boca com alta definição, pra você beijar a Joana, é ainda mais lindo. É, Genaína, você vai deixar o meu quem muito mais assim. Seu quem muito mais. Olha lá. Gente, que boca bonita. É, escuta, ela falou, trust me. Ele olhou pra mim, assim, Joanaína. Olha lá o que você tá fazendo. Não, it's okay, everybody. She's not going for anything. E aí E aí E aí E aí E aí E aí